Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Segura aí, Sani. Pergunta aqui, por que ele veio aqui pra terra? Ai, eu não sei falar em Jesus, eu não sei falar em Jesus. Por que, peraí, por que que ele veio? Não, não, mas tem que dizer, ninguém tá entendendo aqui. Por que que ele veio pra terra aqui? O que ela falou? Por que que não, o que que ela falou? Não, mas ninguém tá entendendo aqui, peraí. Por que que ela veio pra terra? Por que que? Ah, vem em paz, vem em paz. Pergunta se ela veio em paz. Quantas naves, pergunta se ela veio em paz. Pergunta se ela veio em paz. Não, 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 tá um pouco ferrado aqui, né? Pergunta quantas naves ela veio aqui. Quantas? Não, não pode contar, mas são muitas. São muitas, não pode contar, são muitas. Tá. Fala pra ela. É. Essa alienígena aqui. Tem mulheres grávidas, tem criancinhas. Tem mulheres grávidas, tem crianças grávidas. Tem algumas coisas de... Mulher grávidas. É. Lembra, ela tá de novo. Ela falou que tá pensando. Tá pensando? Tá pensando. Que desgraça. Que desgraça. Eu não liga. Não liga. Ela quer invadir. Vai acabar. Vai destruir o mundo. Fala o pessoal do teatro aqui. Vai checar. Vai checar. Vai checar. Pede pra ela sentar, então. Oi, Jandrinha. Você tá assim, então? Pria. Não. Pria. Não, idioma é educação. É. É. Fala pra ela. Não quer. Não quer? Não. Mas fala pra ela assim, assim. Isso, pronto. Olha lá, tá vendo? Você tem que se impor. As vezes com educação não adianta. Já falei isso. É. Fala pra você, de igreja. Não adianta. Fala. Não. Vem cá, Jandrinha. Vem cá. Deixa eu pegar. Você pode sentar aqui. Fica aqui do meu lado. Se eu falar pra ela assim, ó. Durma, ela não entende. Tem que falar na língua dela. Quando você fala na língua da igreja, durma, ela vai zerar. Beleza? Olha lá. Aê, nossa. Então, vamos ver. Hipnose é coisa incrível. Hipnose é de uma... O que é isso? Não, falou que é hipnose. O que é?